E aí, aê galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo Full Metal Monsters! Pessoal, só quero desejar a vocês, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e aquele que está visitando o canal pela primeira vez, então já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário, e já vai se inscrevendo no canal, demorou? Venha fazer parte da família, o canal dos nossos parceiros, o link vai estar aí na descrição do vídeo, só clicar aí que você vai ser redirecionado para lá. Três canais, Mundo do Esquilo, Multiplay Oficial e Tony Gamer. Cada um trazendo jogos diferentes aí pessoal, só novidade, só jogo bacana, só jogo pesado, então passa lá, visita o canal deles, demorou? Vamos fazer essa família aumentar cada vez mais, estamos aqui por causa de vocês. Então pessoal, o que que eu vou trazer para vocês hoje? Novamente aqui trazendo o Full Metal, eu esqueci de falar no vídeo anterior desse jogo, esse jogo está em fase de desenvolvimento, então o que que acontece? Esse jogo ainda promete algumas coisas aí, talvez aí como eu falei que não tinha modo de aliança, modo de jogar com amigos, adicionar amigos no Facebook ou de outra forma aí, não sei, fazer aliança essas coisas, passar com os amigos junto né, então o jogo como ele está em fase de desenvolvimento, falta trazer essas coisas. Então só aguardar aí para novidade né, se caso eles virem trazer aí, em breve né, não sei dizer, não tem data aí de lançamento oficial do restante do jogo aí para outras novidades. Então de momento é só o que eu vou trazer para vocês né, por enquanto só isso mesmo, o jogo não é pesado como eu havia falado antes, 480 se eu não me engano, 480 Mega né, o gráfico não é um gráfico assim pesado, é um gráfico bom, bem detalhado né, então ele não faz travar o celular muito né, então qualquer tipo de celular aí eu acredito que pode rodar ele. Então vamos fazer mais uma batalha aqui, vamos fazer mais uma brincadeira e vamos ver o que que dá aqui hoje. Eu tentei trazer a live ontem dele, mas não deu certo. Eu vou trazer para vocês pessoal agora o dinossauro que voa tá, eu tinha falado para vocês que tinha dinossauro que voa, meu é super fácil de manusear aqui o dinossauro que voa. Ó, eu vou fechar lá ó, eu tô com arma de 750 metros tá. Ó lá ó, acertou nele hein. Mas o único problema é que essas armas de longa distância ela demora um pouco para carregar, mas também quando pega o tiro ó. Vamos ver se eu consigo finalizar aquilo lá longe ó. Ah, a gente já tinha o mapa do William antes, então não fixa a mira naquele ali. Eu não vou me aproximar porque como a mira é para longa distância não precisa ficar muito perto né. E do alto meu, a gente tem aqui um visual privilegiado. Dinossauro que voa é mais difícil de acertar. Eu vou mudar o alto, eu vou trocar o alto porque eu não quero ficar errando. Vou fixar naquele lado, tá paradinho. Ó, a metade do life ó, vocês viram ó. Se ele tiver offline ele vai se dar mal porque eu vou atirar nele de novo. Ele vai ser meu alvo. Vamos ver se o próximo mata. Ou, com mais um pouquinho de dano eu conseguia matar ele ó. Vamos ver se eu, ah, vou matar ele antes de mim. Já estão mirando nele, vamos ver se eu consigo acertar antes. Show de bola, trevado. Essa, essa, essa batalha vai ser nossa hein. Essa nós ganha. Eu tentei trazer a live desse jogo ontem, mas a minha internet tava muito ruim pessoal. Tava muito ruim a minha internet. Eu não consegui trazer a live, mas... Mas eu vou trazer hoje gravado aí. Assim não fica com uma qualidade ruim pra vocês. Quando a gente faz live, fica um pouco pesado né. Ó, tá até travando agora. É meu, é meu, é meu. Sai. Show de bola. Eu levei dois eu acho hein. Acabou, é nosso. Dá-lhe vitória. Bom, é isso aí Zerman. Eu não vou fazer outra partida não. Porque eu só queria mostrar esse dino aí pra vocês. O modo de voo dele. Eu ganhei outro, tá. Mostrar pra vocês. Deixa eu voltar aqui. Desbloqueei. Desbloqueei o nível. Será que eu ganhei algum dinossauro grátis? Vamos ver aqui qual é o nível 7 que desbloqueou. Ah, é. Esse aqui ó. É outro que voa, mas... É pago. Só que aqui no nível 8 pessoal, tem mais um ó. Tá vendo? Então, próximo nível aí ó. Eu já vou ter outro dinossauro. Esse V com três armas. Show. Que show. Bacana. Ó. O dinossauro que eu ganhei aqui no nível 6 foi esse, tá gente? Ó. Eu ganhei esse aqui ó. Ele é quase a mesma coisa do outro. Ele tipo... Ele... Ele dá uma andadinha mais rápida pra frente né. E ele solta um tipo um poder de gelo. Que... Que... Que desarma o inimigo. Ele fica alguns segundos sem poder atirar. Sem fazer nada com azar. É tipo um... Um raio de choque. Um raio de gelo. Não sei dizer direito. Tá bom? Então pessoal. Só agradecer pra quem assistiu o vídeo até o final. Se você curtiu. E não se inscreveu ainda. Então vem. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal. Deixa o seu comentário. Compartilha com seus amigos. Pra fortalecer mais a família ainda. E vem participar do jogo com a gente. Demorou? Quando tiver aliança aqui. É nóis. Tamo forte. Então é isso aí turma. Forte abraço pra todo mundo. Valeu. E tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.